Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre água grátis. Olha só o princípio do almoço grátis. O governo finalmente, o governo de São Paulo, inventou o almoço grátis. Você agora pode ir em qualquer bar e restaurante de São Paulo e pedir água. E eles são obrigados a te dar água nos bares e restaurantes. Não é uma maravilha almoço grátis? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bundas Comodities, é o Brasil no jogo da galera e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, olha só. O STF vai decidir sobre uma lei lá de São Paulo. Foi sancionada em setembro de 2020 e está em vigor desde 2021, que determina que os estabelecimentos devem incluir a oferta de água grátis no cardápio, de modo visível, informando a consumidores que havia água da casa e que ela deveria ser dada ao cliente sempre que solicitada. E bom, eu não preciso explicar para vocês por que essa lei é um absurdo, porque na verdade não tem nada de graça nesse mundo. Não, nem a água é de graça. Ah, mas o restaurante está ali com a água de torneira? Não pode, deve ser água filtrada pelo menos. O filtro tem que trocar de tempos em tempos. Trocar o filtro custa dinheiro. O garçom chegar lá, ir lá pegar água, levar para o cliente, isso tem um custo. O custo do salário dele, do trabalho do garçom, para levar isso ali. A pessoa que está atendendo no balcão, ela tem um custo. No momento que ela vai lá dentro pegar água para dar para o cliente, isso tem um custo. No final das contas, o que o governo está criando aqui é o princípio do almoço grátis. É o que a gente fala, não existe almoço grátis. Tudo tem custo. Tudo alguém está pagando. Se você não está pagando diretamente, você está pagando indiretamente essas coisas. E como é que vai ser isso daí? O que vai acontecer? Os restaurantes, para compensarem esse custo de agora fornecer água de graça para os clientes, eles vão ter que aumentar os preços das outras coisas. Não tem alternativa. O restaurante é um negócio. Ele tem que, no final dos meses, tem que fechar a conta ali. Então, se ele está gastando mais de um lado, vai ter que compensar de outro. Não tem jeito. Ou seja, você pode entender esse tipo de coisa como uma espécie de tributação ao restaurante. E dá para ter esse tipo de coisa. Dá para questionar a constitucionalidade desse tipo de medida exatamente dessa forma. Porque a prefeitura não pode exigir que as pessoas façam uma coisa de graça, forneçam uma coisa de graça. A justificativa que o pessoal dá é que é só água. Água de torneira. Não é água mineral e coisa tal. Mas, meu amigo, tudo tem custo. E se a pessoa que ganhou água grátis passar mal com a água? Ah, mas passar mal com a água? Ninguém passa mal com a água. Não, algumas pessoas passam mal com a água. As pessoas engasgam com a água. Podem ter um problema com a água. E aí, quem é que vai se responsabilizar por isso daí? Porque eu tenho certeza. Se você é um cliente do restaurante, se você está ali, ok, beleza. Você está em interesse do restaurante que tratar bem. E, lógico, a responsabilidade dele se você passar mal com alguma coisa que ele serviu ali. Agora, essa água de graça, como é que vai ser isso? A prefeitura vai se responsabilizar nisso daí? E aí, tem um outro problema também. O que começa a acontecer? Quando você é cliente do restaurante ou da padaria ou do que quer que seja, existe uma relação que é voluntária de ambas as partes. Você quer comprar alguma coisa, você está dando dinheiro, e o restaurante quer receber o seu dinheiro, então quer prestar um bom serviço para você. Então, existe uma relação de confiança nisso daí. Quando você coloca água grátis, o restaurante costuma não ter a mesma preocupação que ele teria com as outras coisas que ele serve para você. Afinal, você não está trazendo nada que interesse a ele, está só consumindo recursos sem gerar nenhuma receita para ele. Então, reza a lenda de bares que o pessoal botava água no saco antes de devolver para você, esse tipo de coisa. Se existiu ou não existiu, eu não sei. O fato é que aqui no Rio de Janeiro tem essa lei, aqui no Rio de Janeiro tem a lei 2424 de 1995 que obriga bares e restaurantes similares a venderem, a servirem água filtrada para os clientes. E aí tem toda uma coisa aqui, coisa e tal, e está em vigor, em tese, está valendo isso aqui. Eu acho um absurdo. Acho que isso aqui é inconstitucional. Não deveria existir esse tipo de coisa. Mas, ou ninguém contestou isso na justiça, ou contestou e o STF disse na época que era ok. O fato é que ficou essa lei aqui no Rio de Janeiro. adivinha quantas pessoas usam isso? Exatamente um total de zero pessoas, porque o restaurante não quer usar isso, porque para ele é custo. Os clientes ficam com receio porque não têm confiança que tipo de água que vai dar, né? É o que eu falo para o pessoal. Assim, você reclamar num restaurante é uma coisa bacana. Você pode reclamar num restaurante. Mas toma cuidado, porque aquelas pessoas estão se mexendo com a sua comida. Então, eu fico muito receoso com esse tipo de coisa de você começar a espizinhar o cara do restaurante, porque, no final das contas, meu amigo, sabe lá que parte íntima do cozinheiro vai passar na sua comida antes de chegar para você. Então, não estou dizendo que os restaurantes façam isso, mas eu estou dizendo que essa relação é delicada. Tem que tomar cuidado. Tome muito cuidado. Não desrespeite as pessoas que mexem com a sua comida. E outra coisa que é isso daqui, é o que eu falei, né? Esse negócio aqui de água aqui no Rio, eu não sei não, né? Não, depois tem uma outra lei que diz que obriga o restaurante a mostrar o filtro. Não é água de torneira, tem que ser água filtrada. Então, o restaurante tem que mostrar o filtro que está tirando. O que muda zero coisas. Porque, como eu falei para você, o filtro custa dinheiro, né? E você tem que trocar de tempos em tempos. Então, fica aquele filtro ali que o restaurante não troca nunca, porque, afinal, o custo que a prefeitura não está recompensando ele, não está dando nada. E vai você aceitar a água de qualquer comerciante, qualquer coisa, encher o saco do restaurante pedindo água lá, né? Veja, eu, na boa, eu acho que a maior parte dos restaurantes, mesmo sem ter lei, se você pedir educadamente água numa situação de emergência, eles não vão negar para você, não tem por que negar esse tipo de coisa. O que acaba acontecendo com isso daqui é o abuso, né? As pessoas que começam a querer isso de forma seguida, começam a exagerar nesse tipo de comportamento, né? Enfim, é um absurdo o Estado achar que pode dar alguma coisa de graça, obrigar o restaurante a dar de graça. Não tem, tudo tem custo, não existe coisa sem custo. Água tem custo, é lógico que tem custo, primeiro que tem o custo da água. Você paga para a CEDAI aqui no Rio, agora não é mais CEDAI, é Águas do Rio. Você paga para Águas do Rio pela água, você tem o filtro, tem o custo do filtro, custo do funcionário. Cara, não existe almoço grátis, cara. Esse tipo de lei é um absurdo completo. Se o governo acha que tem que dar água para a população, ele que cria aí bebedouro público e pronto. Libera para geral isso daí, quem tiver coragem, vai nesses bebedouros públicos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.